O inspetor Paulo Rosa, chefe da Delegacia da PRF em Patos de Minas, destaca que o principal objetivo é garantir a segurança nas estradas e chama a atenção para algumas dicas destinadas àqueles que vão viajar. Com relação à documentação, está se exigindo a documentação de 2022, com relação a pneus do veículo, analisar as condições do pneu, calibragem, verificar a parte elétrica do veículo. Uma boa viagem começa com a manutenção preventiva do veículo e condições do motorista também, tem que ter dormido bem. Planejar a viagem, você vai fazer uma viagem mais longa, você tem que planejar. Parar ali a 200 quilômetros é bom dar uma parada, não transitar à noite. O chefe da PRF destacou também os cuidados com alguns trechos entre Patos de Minas e o Triângulo Mineiro. Com relação à BR-365, que liga aqui o 406 ao 620 em Uberlândia, esse trecho está em péssimas condições, muito acidente nesse trecho por causa dos buracos, está sem manutenção, o DENIT está sem contrato para a manutenção desse trecho, está aguardando a liberação. Então, a PRF de Patos de Minas orienta os motoristas, se possível, não viajem à noite, não rodem à noite nesse trecho. Está caótico esse trecho nosso.